Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha gente, que lindo essa receitinha e maravilhosa, deliciosa que eu trouxe para vocês hoje. Batata rosti, gente, é muito simples, prático e muito rápido de fazer. Então pessoal, vamos deixar de falação e bora para o vídeo. Gente, começando a nossa receita, peguei duas batatas, batata da preferência de vocês, tá pessoal? Agora peguei a minha panela, vou colocar a água e a quantidade de batata, gente, também da preferência de vocês, só aumentar a quantidade dos ingredientes. Vamos levar ao fogo, no fogo alto, deixei aproximadamente 10 minutos, prontinho, a batata já está pronta, ela está al dente, tá? Para parar o cozimento da batata, peguei um bolo e coloquei gelo, gente, vou colocar as batatas dentro desse bolo. Eu sou acostumada a cozinhar as batatas com casca, se você não é acostumada, pode descascar e cozinhar as batatas já descascadas. Batata descascadas, agora vamos ralar. Eu peguei esse ralador, mas o ralador que você tiver em casa, tá gente? Olha só, e vou ralar todas as batatas. Agora eu vou colocar sal, sal também a gosto, tá? Vou dar uma mexidinha aqui para agregar o sal. Prontinho, pessoal, aqui os nossos recheios, presunto, mussarela, orégano, requeijão cremoso. Agora vamos para a panela. Aqui na panela eu vou colocar fio de azeite, mas vocês podem usar a gordura que vocês acostumados a usar, tá? E aqui, gente, eu vou dividir em duas partes, para colocar a base e para finalizar as nossas batatas. Olha, prontinho, vou colocar na panela agora e vou ajeitando ela, pressionando delicadamente. Aqui, gente, eu vou deixar dez minutos de cada lado, depende do seu fogo também, né? Tem fogo alto, fogo baixo e também do jeito que vocês querem, um mais torradinha, outro mais branquinho, tá? Eu gosto bem torradinha, né, gente? E agora estamos colocando o queijo, olha. Lembrando também, pessoal, que o recheio é da preferência de vocês. Pode ser presunto, pode ser do jeito que eu tô fazendo aqui, de mortadela, frango, carne moída, batata, combina com tudo e fica maravilhoso. Agora estamos colocando o nosso requeijão cremoso, pode ser catupiry também, tá, gente? E vamos espalhar esse requeijão aqui, bem delicadamente. Prontinho. Agora vamos finalizar com orégano, né? E vamos colocar a nossa tampinha agora. Olha, o resto da batata vamos arrumando aqui na nossa panela delicadamente, pressionando delicadamente e dando uma arrumadinha pra ficar bem bonitinho o nosso prato. Prontinho, gente. Aqui eu vou deixar, eu vou tampar e vou deixar uns 10 minutos. Olha, aqui, gente, a gente vê quando tá pronto, é quando as bordas estão bem douradinhas. Olha só. Ó, agora vamos virar. Eu tenho essa omeleteira, mas quem não tiver pode colocar o prato e virar ela no prato e depositar novamente na panela, tá bom? Prontinho, olha só. Olha, gente, que lindo, né? Vou deixar aqui mais uns 10 minutinhos. Então, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês essa belezura, gente, que aqui tá um cheiro incrível. Olha aí, pessoal, já tá pronto. Ó, você tá vendo essa óleo soltando aí, mas é do queijo, tá? E vou transferir aqui pro prato. Olha aí, gente. Hum, bom demais. E agora vou finalizar com azeitona e cheiro verde. Aí vocês colocam do jeito que vocês acharem melhor aí, tá bom? Olha só. E agora vamos cortar essa belezura, né, pessoal? Vamos ver como ficou. Olha aí, gente. Hum, bom demais, pessoal. Gente, e o melhor de tudo, além de ser maravilhoso, é muito fácil de fazer, pessoal. Acho que eu não gastei nem 3 minutos pra fazer essa receitinha. Olha só. Bom demais, né, gente? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço a todos os carinhos pra vocês. Um cheiro. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.